Música Telesespetadores GEMEN TV e Rádio Nacional FM 101.1 MHz Comigo, Padre Mariano Quintão do Rego, com esse programa, A Vida Espiritual. Com o tema, esta semana, que acompanhamos a nossa vida, esta semana, era Quem me segue, deixa tudo que você tinha e segue-me, disse o próprio Jesus Cristo. Muitos se aproximam de Jesus com disposição de segui-lo. Porém, cada um, quando vai seguir, quer colocar a sua condição, a sua dificuldade, quer colocar a sua temeridade. Não, o seguimento está à frente. Se eu quero segui-lo, vou segui-lo de todo o coração. Se você quer esperar sua vida se resolver para seguir Jesus, não vai segui-lo. Não. Seguir é seguir, do ponto em que você se encontra. Telespetadores GEMEN TV e Rádio Nacional FM 101.1 MHz Como este episódio de 589, com este programa. Só uma coisa que tem que dizer o pecado para trás. Tem que deixar os apegos para trás. Para seguir Jesus, tem que ter disposição para amá-lo. Ah, eu sou muito ocupado. Os ocupados não têm tempo para seguir Jesus, porque estão se ocupando das suas coisas. Sim, mas eu tenho minhas responsabilidades. Que bom seguir Jesus com suas responsabilidades. Que bom ter Jesus te acompanhado em tudo aquilo que você faz. Mas, para seguir Jesus, tem que ter tempo para Jesus. Tem que ter disposição para ouvi-lo. A gente se perde em meio de tantas coisas que temos para fazer, porque nós não sabemos priorizar, organizar o que é essencial da nossa vida. Seguir Jesus é saber que vamos ser contraídos, porque é verdade contra o ar que vive na ilusão. Seguir Jesus é ter luz em meio de tanta escuridão, em que caminhamos nas sendas da vida. Seguir Jesus é exigente. A gente, às vezes, quer seguir Jesus na moleza. Quer seguir Jesus a levar a vida de qualquer jeito. Assim, a gente não segue, não. A gente se perde na direção. Seguir Jesus é exigente. Não iludo ninguém. Para seguir Jesus, é preciso seguir com muito amor no coração. A quem segue de longe, a quem é apenas espetador, a quem não tem compromisso com nosso Senhor, vai viver a vida de um espetador, mas não vai experimentar a graça de ser um servidor. Não vai experimentar a graça de servi-lo e, facilmente, vai se perder nas sendas da vida. Mas aí começam a aparecer as desculpas. Porque eu tenho que cuidar do pai, eu tenho que cuidar da minha mãe. Cuide como seguidor de Jesus, um servo de Jesus. Cuide bem do pai, da mãe, dos filhos, da casa, da família, mas tenha um amor que comanda o seu coração. O amor de Jesus. Para seguir Jesus, tem que amá-lo de todo o coração. E não pode amar ninguém mais do que Jesus. Você vai amar quem precisa amar, mas com o amor que vem do coração de Jesus. Vocês, tu e eles, quer seguir Jesus? É Ele que te chama. Deus nos abençoe a todos nós nesta semana. E assim seja. Amém. 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 Tchau, tchau.